Mas hoje, sexta, é dia de resenha e a gente recebe aqui o atleta lutador do UFC Peso Médio, César Almeida. Grande Cezinha, beleza meu irmão? Boa, belezinha. Muito bom receber você aqui, cara. Prazer imenso estar aqui nessa resenha hoje com vocês. Você aqui me notava. Craco, monstro, monstro. Monstro, me nota, beleza? Beleza, é um prazer receber ele. Que tá aqui do seu lado, André, que está crescendo a barba. Olha só o bullying. Ficou o bullying do barba crescente. Começou o bullying cedo hoje. Tá ficando legal, né? Não, e a gente tava batendo a resenha, antes da resenha. E você sabia que o Streaker ia ganhar, não sabia? Sabia, eu falei lá na academia, eu avisei os caras, eu falei, o Streaker vai ganhar essa luta aí, o jogo encaixa. Os caras casaram na luta certinho. E nem me avisou, perdi minha barba. Não avisou, né? Podia ter mandado uma mensagem. Mas a gente quer ver, né? Quer ver o circo pegar fogo, não amiguinho se lascar, não é, tá certo. Já viram que a resenha vai ser boa hoje, né? Pra você que tá com a gente no YouTube e nas redes sociais do UFC, ainda não assinou o Fight Pass, a hora é agora. Tá aqui o QR Code na sua tela pra você poder assinar o Fight Pass, fazer parte do nosso time Faixa Preta, a maior plataforma de lutas do planeta. Lembrando que, dia 4 de novembro, o UFC retorna ao Brasil, diretamente do ginásio do Ibirapuera, pra você poder assistir. Tá aqui o QR Code, então, pra você assistir o UFC aqui em São Paulo, dia 4 de novembro. Um card muito bacana se formando. Tem Jailton Malhadinho, Curtis Blades na luta principal, um peso pesado. E mais grandes atletas em assunto, tem Caio Borralho, Rodolfo Vieira, Eliseu Capoeira, uma galera da pesada pra você poder curtir aqui com a gente, fazer parte do nosso time Faixa Preta. Beleza? Vamos lá pra Vegas, então, pra eu dar as boas-vindas à mamãe, Evelyn Rodrigues. Eve, beijo pra você, de volta ao Apex. Tudo bem? Tudo jóia? Oi, André, um beijo pra você, pro Minota, pro Cezinha, todo mundo ligado aqui nesse resenha. Tô acompanhando, tá rolando aqui a pesagem do UFC de amanhã, UFC Vegas 79. Daqui a pouquinho a gente volta com quem já passou pela balança, quem bateu peso, como é que estão as parciais aí que a gente fala, né? Os atletas têm duas horas pra passarem pela balança e confirmarem as lutas, depois rolam já as encaradas, porque esse é um evento que não tem aquela pesagem cerimonial, né? Então, daqui a pouco a gente traz aí os detalhes pra vocês. Tô aqui pra falar do evento da semana passada, André, porque a gente ainda não superou essa luta entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko, que acabou em empate dividido, né? Muita gente ficou questionando ali, na verdade, a questão do que aconteceu. Um juiz deu a vitória pra Valentina, um juiz deu a vitória pra Alexa e um deu empate, enfim. Essa semana, a Comissão Atlética de Nevada se reuniu pra rever algumas regras, porque essa luta teve muita polêmica, né? Começou com o quarto round, no lance ali de muita gente não ter entendido direito. Foi um dos rounds mais parelhos da luta toda, né? O quarto round foi um round em que muita gente não entendia muito a definição ali de grounded, que a gente fala aqui, né? Que a gente falava erroneamente de regras de três apoios, que é uma regra que não existe mais. Então, enfim, muita gente questionando que a Valentina tinha que ter colocado o punho ou a palma da mão no chão pra aquelas joelhadas da Alexa Grasso no quarto round terem sido ilegais. Na verdade, eles reviram algumas coisas e, assim, só pra explicar, gente, Nevada, que é a Comissão Atlética de Nevada, não aderiu às regras unificadas da ABC, no caso da regra de grounded, que é o seguinte. Se um atleta tiver, além das duas solas dos pés, com um dedo, qualquer outro ponto de contato com o chão, ele já é considerado um atleta de chão. Então, assim, ali depende muito da interpretação do árbitro, né? Porque a Alexa Grasso estava, na verdade, meio que empurrando a Valentina pra grade. A gente vai rever depois umas imagens. Mas, enfim, isso nem entrou tanto em discussão, mas eles explicaram essa questão aí de que Nevada realmente não aderiu às regras da ABC nesse caso. Tem as regras unificadas em Nevada, mas essa regra específica de grounded, que é o que eles chamam aqui, né? Que é o lutador, quando ele é considerado um lutador de chão, muda de estado pra estado. Então, aqui em Nevada, se o atleta estiver colocando o peso pra frente, projetando o peso pra frente com um dedinho no chão, já é considerado grounded, tá? Mas a questão toda também foi o último round, 10x8. Foi um round que o Mike Bell, juiz, deu 10x8 pra Alexa Grasso e foi por conta disso que a luta, na verdade, acabou em empate. E aí, isso deu uma repercussão absurda nas redes sociais, todo mundo questionando, né? Porque, assim, na pontuação dos juízes, o Mike Bell deu 47x47 por conta desse 10x8. Na verdade, a luta acabou empatada, na opinião dele. E aí, o Dana White, presidente do UFC, essa semana, questionou muito essa pontuação. Falou que não existia isso de 10x8 naquele último round, que foi um round muito equilibrado. Valentina dominando quase os primeiros três minutos antes da Alexa conseguir inverter. E, enfim, a comissão decidiu, então, rever essas regras e chamou alguns membros da imprensa pra explicar quando que um round tem que ser considerado 10x8. Então, tinham várias pessoas lá, inclusive juízes, árbitros, e eles explicaram o seguinte, segundo as regras de Nevada, tá, gente? Que são as regras unificadas da ABC, nesse caso, tá? Um round só é 10x8? Pra ser 10x8 tem que ter uma dominância completa do adversário, completa. Tem que ser, assim, sem chances mesmo de ele ter feito nada. O atleta que tá ganhando tem que tá ganhando, assim, absurdamente. Não dá pra dar 10x8 num round muito equilibrado. E eles explicaram o quê? O dano é o ponto-chave, mas tem três outras coisas que o juiz tem que analisar ali. Dominância, dano e duração dessa dominância. Então, no caso, eles pontuaram, inclusive, esse último round anonimamente. Todo mundo que tava presente nessa reunião reviu, na verdade, esse último round e aí pôde dar a sua opinião de forma anônima. Ninguém presente na reunião, nenhum dos árbitros, ninguém, ninguém na imprensa, pontuou esse round, esse último round de Valentina contra a Alexa Grasso como 10x8. Todo mundo pontuou como 10x9. E aí isso explica o quê? A comissão deixou muito claro que o Mike Bell, que foi o jurado, o juiz, né, que, na verdade, deu essa pontuação polêmica, que ele é um dos melhores juízes, que ele nunca tá envolvido em polêmica, que ele sempre é um cara que tem um score consistente, uma pontuação consistente, não tem reclamações dele, mas esse último round aí realmente acaba meio que levantando questionamentos sobre a competência do juiz. Eles disseram, a gente tá aqui, ele sempre tá aqui há muito tempo, é um dos árbitros mais antigos, mas a gente não concorda com essa pontuação de 10x8. Então, aconteceu tudo isso pra, na verdade, a gente também rever, né, como é que são essas questões de regras que mudam de Estado pra Estado a interpretação aqui nos Estados Unidos. E só pra falar aqui, ó, eu levantei aqui os golpes significativos, né, a Alexa acertou 41% dos golpes significativos nessa luta e a Valentina 44%. Então, assim, gerou uma discussão muito grande, foi uma luta muito parelha. E como é que resolve isso? Segundo o Dana White, fazendo a trilogia, até porque, na cabeça deles, aquele round tivesse sido 10x9, a Valentina teria ficado com o cinturão e não a Alexa Graça. Então, provavelmente, veremos aí mais uma luta entre as duas. E eu não vou reclamar, porque foi uma luta incrível, uma das melhores lutas femininas que eu já vi na história aí das categorias femininas no UFC. E aí, agora, eu jogo essa discussão aí pra vocês, né, o que vocês acham de tudo que aconteceu, repercutiu um pouco essa polêmica, porque ainda é um assunto quente aqui no mundo do MMA. Ah, sem dúvida. Eu acho que esse posicionamento, Erwin, que você trouxe pra gente, do UFC pra os juízes, o pessoal da imprensa pontuando e vendo ali que não teve 10x8 naquele quinto round, é muito bacana pra poder essa questão ser sanada, né? E nada melhor do que uma trilogia, uma revanche, né? Mais uma vez, dessas duas, pra poder tirar a prova, né? Porque aquele 10x8 não teve, né, Cezinha? Não cabe ali, não cabe ali. Foi o último round decisivo pra luta, né? E um erro de um juiz determinou o resultado que não era pra ter acontecido, né? A Valentina deveria ter saído com o cinturão. A revanche, né? Já bateu o martelo aí, falou que vai ter, então, pra gente acompanhar, vai ser uma lutaça, né, de novo. Mas a luta foi parelha. Foi, sim. Muito parelha e a Lesca, a Graço, ela teve grandes oportunidades. Ela deu um knockdown, a Valentina deu até um cabalhoto pra trás, e o final apertou muito. Apertou, apertou. Então ela deu mágia pro empate. Foi, sim. Deu mágia pro empate. A verdade é assim, o empate... A Valentina foi mais dominante, mas a Graço foi mais... Foi. Teve mais perto a finalização. O resultado, o empate, não seria injusto. O que foi injusto foi a forma como se chegou a esse empate, que foi através do 10x8. De repente, se tivesse 2x2 em round, aquele quarto round... Eu acho que era dois empates contra uma vitória da Valentina. No último round. Caberia. Sim, caberia. Caberia dois empates. Caberia, caberia. Mas, enfim. O bom é que elas vão resolver essa história pela terceira vez. A gente tem aqui um quadro comparativo com alguns números. Tem aí, Edu, pra colocar aqui pra gente? Olha só. Estatísticas do pós-luta, né, do que aconteceu agora no sábado passado. Total de golpes da Graço foram 408, 262, né, no alvo. Da Valentina, 301 contra 199. Olha só, hein. Golpes significativos, 203 da Graço no total, 84 no alvo, 179 contra 80. E o aproveitamento de golpes significativos da Valentina foi maior. Você vê aí no percentual, né, 45% a 41%. Quedas aplicadas, a Valentina foi melhor também nesse quesito e controle no solo também. Apesar de que, no solo, a Graço foi mais perigosa. Ameaçou ali finalizar. Tá muito parecido. Tá, sim, claro. Cabe, cabe. Muito igual. Cabe a revanche. Cabe a revanche. A Valentina foi mais dominante em tempo de domínio de luta. Mas os perigos, as mãos colocadas pela graça... Quem ganha é o público, né? A gente que vai ganhar. O assinante do Pai Pés. Exato. E ainda tem uma outra coisa pra colocar nessa narrativa que é interessante a gente levantar. A Manon Fiorou e a Erin Blanchfield, que estão ali atrás do ranking, que é tipo a segunda e a terceira, lutaram duas semanas antes dessa luta. Então estão no timing. Né, Cezinho? Isso é muito importante. Tá todo mundo muito próximo, muito perto ali. Então você bota na mesma noite, uma semifinal, Blanchfield contra Fiorou, quem vencer disputa contra a vencedora de Grasso e Tchave Tchanko. Pô, é golaço. Baita evento. Não é? Baita cardio. Vai ser lutona de novo, porque vai ter esse tempero a mais, né? Pois é. Cezinho, você gosta de assistir às lutas e fazer as estratégias? A gente estava comentando um negócio da luta do Adesanya antes. Quando a luta é casada contigo, você tem o costume de assistir à luta, ver o cara faz estratégias? Hoje em dia, acho que todo mundo faz isso, né, mestrão? A gente tem que acompanhar e ver o que o cara faz e ver o que vai encaixar melhor contra esse jogo, né? E eu gosto de fazer muito isso, eu adoro ver a galera que estuda sobre isso. A gente tem o Vitor que fica fazendo essas análises de luta, é muito importante. É, é importante. Importantíssimo isso. Mas eu quero saber, antes disso, eu quero saber como o Cezinho é menininho, molecote. Você é daqui. É resenha, é resenha, é história louca. Você é paulistano. Paulistano, nascido e criado aqui na capital. E aí, como é que surgiu essa história de virar lutador profissional, Cezinho? Cara, eu vou te falar que eu ali na infância, na juventude, não tinha esse sonho. Não vou ser hipócrita. Falar que, pô, eu nasci e queria ser lutador igual o mestrão que já, desde cedo, queria ser lutador. Não, eu queria ser jogador de futebol. Caralho, não é. O cara nasceu com duas pernas esquerda. Não conseguia estar a bola direito. Ele ficava, ele ficava no banco, ele não era escolhido, ele era o dono da bola, o dono do campo e não era escolhido. Ele era o goleiro, às vezes. Aí tem que lutar, aí começou a brigar ali já. Começou a brigar ali pra ganhar um espaço no entino. Você gostava de que? Gostava de esporte? Meu primeiro contrato com arte marcial foi na capoeira. Só que aí eu tive um baita problema com isso, porque eu era novo, eu tinha nove, oito pra nove anos. E minha mãe me colocou na capoeira pra fazer uma atividade, tipo, fazer alguma coisa ali, né? Eu com duas semanas arrumei uma briga na escola. Caramba. Você tinha mais irmãos ou só você? Filho único. Filho único. Porque o meu pai, meu pai faleceu, eu já tinha dez anos, né? E quando minha mãe colocou na capoeira, meu primeiro contrato com o meu, eu amei e tal. Só que eu arrumei uma briga na escola com duas semanas. O que minha mãe fez? Tira. Já era arte marcial pra você, você não vai fazer mais luta. E aí eu vim conhecer, vim me aproximar da luta já com dezessete, dezoito anos. Tava no ensino médio e eu precisava voltar a fazer uma atividade física, porque ele tava só jogando bola de semana e tal. E o médico indicou eu fazer alguma atividade física, porque eu tava ganhando peso, tava ficando obeso e tal. Você já era grande? Já, já. Já tava com dezessete anos, dezesseis anos. Mas de altura, assim, tu já era um cara grande? Sim, sim, já era. Não tão, era na média ali da rapaziada, da turma ali. E aí comecei a fazer, eu queria fazer boxe. E não tinha academia de boxe, assim, perto de casa, onde a gente morava ali, né? Do Chaves. E aí eu entrei numa academia que tinha kickboxing, que a galera lutava boxe. Então eu falei, ah, então deve ser parecido, não tinha muito, não sabia muito o que era. Você é de qual região aqui de São Paulo? Da Zona Norte, eu cresci na Zona Norte ali, Jardim Brasil e do Chaves. E aí eu comecei a treinar nessa academia. Eu já estudava, já tava fazendo os cursos, eu tinha vontade de ser engenheiro. Minha primeira profissão que eu escolhi, assim, eu ia ser engenheiro. Porque minha mãe me colocou em muitos cursos tecnológicos, assim, profissionalizante. E comecei a criar aquele sonho na cabeça de ser engenheiro. E aí quando eu comecei a lutar, comecei a fazer um exame de faixa aqui, um exame ali, participar de uma competição aqui, uma competição ali. Quando eu vi, eu já tava muito envolvido no meio da luta e, tipo, criei a identidade com aquilo. Me aproximei muito, comecei a gostar muito daquilo. E aí em 2009, ali, 2010, eu me profissionalizei e comecei a lutar por kickboxing profissional aqui em São Paulo. E aí começou... WGT? Na época não era nem WGP ainda, né? Eram os eventos menores, assim, de academia, não existia o WGP. O WGP é o maior evento de kickboxing da América Latina, né? É o maior da América Latina, né? Isso, isso, da CBKB. É um baita de um evento, é profissional. É um baita evento. Hoje vai ter, hoje tem também no WGP. E aí, o WGP eu vim lutar já em 2012, minha primeira luta no WGP. Eu já tinha muita luta de kickboxing ali em eventos menores, aqui em São Paulo e tal. Mas aí, antes de você chegar no WGP, teve alguém nesse caminho que parou algum sensei, algum médico que parou e falou assim, Cezinha, tu leva jeito pra esse negócio, cara. Segue firme aí que tu leva jeito. Teve alguém nesse meio do caminho que te deu essa força? A primeira equipe que eu treinava, do Serginho, a gente tinha um grande ídolo lá no nosso time. Inclusive, ele tá no UFC hoje, que é o Marcos Rogério. Ah, o Pezão. O Pezão lutava kickboxing nessa época. E aí, meu sonho falava, pô, vou ser igual a esse cara, vou ser peso pesado. Eu vou crescer ainda, então vou ser peso pesado e tal, vou lutar com esses caras. E aí, a gente começou a assistir muita coisa de K1, de Pride, na época, o Mestrão Lutão. A galera tudo lutando. Só que, meu, eu era apaixonado pelo K1. E o sonho da gente lá, o K1 era muito famoso aqui em São Paulo. É, pô, o Badri Hard. O MMA era famoso, mas o K1 era muito mais famoso aqui em São Paulo. Então, tipo, o sonho de todo mundo aqui em São Paulo é lutar kickboxing, porque já tinham eventos grandes aqui em São Paulo, e lutar o maior evento de kickboxing do mundo, que era o K1 na época. E aí, tinha esses espelhos, tinha o Anderson Braddock, uma galera toda ali. O Braddock. Uma galera toda em São Paulo ali, lutando, despontando. E aí, começou a criar essa galera que tava vindo ali assistindo e criando corpo, querendo ser ali igual aos caras também. Da tua geração ali, né? E aí, eu tava na faculdade na época, eu comecei a ter que decidir. De engenharia? De engenharia mecatrônica. Eu fazia na FATEC, uma faculdade pública aqui em São Paulo. Legal, cara. E a família meio que apoia, não apoia. E eu, tipo, pô, e aí? Aí chegou um momento... E ia pra aula de olho roxo, né? Pô, aí ia pra uma decisão, né? Claro, é. Uma decisão, porque... Eu tava na universidade, uma universidade pública, o primeiro integrante da família a fazer uma universidade pública e tal. E aí, porra, eu tava ali naquela decisão, putz, pra falar que eu ia largar e ia seguir a vida de lutador. Aí pintou uma viagem, eu fiquei três meses na Holanda, junto com o Braddock, treinando na Shakuriki. E quando eu vi a galera lá vivendo profissionalmente disso, eu falei, porra, mano, foi aí que eu decidi, eu falei, não, mano, eu vou ser lutador também, eu gosto pra caramba disso. Eu levo o jeito pra essa parada. E o que, os vizinhos, os vizinhos, os vizinhos? Eu gosto de tomar porra... Não, eu tava com uns 23 anos, 22 anos, 22, 23 anos. Aí eu falei, pô, eu gosto de trocar porrada, eu vou sair na mão, mano. E dá pra viver disso, dá pra ganhar dinheiro com isso, dá pra pagar as contas. Então, pô, eu vou ser isso, vou virar lutador. E aí quando eu voltei, eu já jubilei a faculdade, já parei de frequentar, comecei... Tua mãe ficou doida contigo? Pô, a minha mãe me apoiou, mano. Que legal, cara. Minha mãe me apoiou, minha mãe, eu tive... eu tenho que bater palmas pra ela, porque ela se doou muito. Qual o nome dela? Iracy Josefa. Dona Iracy. Dona Iracy. Palmas pra Dona Iracy. Palmas pra Iracy. Ela deve estar... Formou um grande homem, pai de família, um atleta, agora assinado com UFC. Pô, que legal, que história bacana. E minha mãe me apoiou assim, pô, se é isso que você quer fazer, vamos pra cima, vai pra cima. E isso, resumindo assim na história, mas na família eu não tive muito apoio, porque difícil pra família, né? Você vai largar a faculdade, vai parar de trabalhar e eles não enxergavam como um trabalho. Até pouco tempo atrás, né? Mas, pô, aí eu decidi largar tudo, a faculdade, as coisas, comecei alguns trabalhos alternativos pra ajudar nas questões em casa, financeira e comecei a ser atleta, virei profissional na luta. Virou a chave ali. Já tava, virei a chave ali. A viagem pra Holanda virou a minha cabeça, virou a chave e eu decidi ser lutador e profissional mesmo. Poxa, que legal. Dez anos, chegou na academia, tava mais magrinho, magrinho, sete sete, sete sete. Chegou ele fazendo um treino com o Badoque, assim, um pau comendo, entrou o octógono, eu fiquei, caralho. Lá no Rio ou aqui? Lá no Rio de Janeiro. Eu lembro do Badoque lá. Eu falei, caralho, esse moleque é um monço, cara. E aí depois ele virou pro MMA. Migrou, migrou. Mas eu quero, antes da gente entrar aqui nessa história de MMA, eu quero relembrar um pouquinho da tua carreira no kickboxing. Você, WGP, lá em 2012, começou, que foi te dando essa projeção internacional e você chegou até o Glory, certo? Certo. E, cara, inclusive lá no Contender, a gente já vai falar sobre o Contender, mas muito que se ouvia ali, pô, o Cezinho, Cezinho, Cezinha, craque do kickboxing, já lutou com o Poatan. Conta pra gente como é que foi, você lutou com o Poatan no WGP ou no Glory? A gente fez três lutas no WGP. No WGP. É, essa é uma geração muito boa. Mas por que três, caramba? Foi uma geração muito boa que tava tendo aqui em São Paulo e no 8-5, eu era 7-8 e subi pra categoria de cima. E na época não tinha ninguém que batia de frente com o Alex, né? Então, chegou um cara ali pra disputar e fazer frente com ele, né? E aí a gente fez uma primeira luta de cinco rounds, que era título brasileiro de K1. Eu perdi por pontos, mas ganhei dois rounds ali, foi uma luta duríssima, duríssima. E logo na sequência teve o... Acho que depois de seis, sete meses, teve um GP. O WGP falou que o kickboxing tinha muito isso. No MMA também tinha muito GP, né, mestrão? E aí rolou um GP. Eu e uma ponta, ele na outra. E a gente se encontrou na final. E aí depois de três rounds, eu fiz dois rounds na primeira luta, ele fez um, nocauteamo, e fomos pra final, final da noite. Lá no Pacaembu, foi um evento, mano, bonito demais do WGP. E aí eu ganhei por pontos. Alto o golpe de encontro, hein, velho? Só paulado ali. Ele recebe e joga junto. A cabeça, duro lutar. Porque esse garoto aí sem luta, você tem que estar pronto pra se machucar. Cheio de quina, né? Cheio de quina, irmão. Magrero, forte, alto, grande pra categoria. E aí você venceu ele na final do GP, foi campeão do GP em cima do Poitão. Em cima dele no GP de duas lutas na noite. Aí ganhei por pontos dele na última luta. E aí a gente teve a disputa, a terceira disputa, que foi pelo cinturão do WGP mesmo. Que eram os dois últimos campeões do GP. Foi essa luta aí? Essa eu ganhei, essa foi a que eu ganhei. Essa foi a final do GP? Foi a final do GP. Pacaembu lotado. Lotadíssimo. Quebramos o ringue, brother. Caramba, que é a ringue. Quebramos o ringue, entrou todo mundo. Não, eu e ele não. Quando eu ganhei, a torcida toda entrou em cima do ringue, invadiu o ringue, quebrou o ringue. Eu com a minha filha, que tinha três meses no colo. Caraca. A minha primeira, tinha três meses, faz tempo. É, cara. E aí o que foi decisivo, o que foi decisivo foi o último round, né? Eu pressionei, consegui levar a vitória nessa luta. Olha o Almeida castigando. Essa daí foi muito boa. Olha o Almeida castigando. É, o Zimmer, mano. Que legal, cara. Que legal, cara. Foi muito boa essa luta. E você foi em que ano, né? 2013, é 10 anos. Fez 10 anos já. Altíssimo nível. Altíssimo nível. Essa época aí teve um trabalho muito legal na base, nos eventos amadores. E o legal, né? A gente já viu, olha só a comemoração, né? É, quebrou o ringue. Quebrou o ringue. Acabou o ringue, todo mundo invade ali. E essa foi a terceira. Essa foi a terceira. Pô, essa luta foi boa também, só que eu tive um erro ali no segundo round, brother. E aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido comigo em luta. Eu tomei dois down, brother. E pode depois recuperar. Depois mais três rounds. Mas foi interessante porque eu consegui sobreviver, trocar a quadra com ele. Tipo, até o terceiro round, ele até, juiz pode dar pra mim ali 10 a 9. Mas tomei dois down, 10 a 7 no segundo round. Então foi difícil recuperar. Ele é um cara duro, que aguenta muita porrada também. Aguenta, né? Ele aguenta muita porrada. E bate pesado, né, Cezinho? Ah, bate igual peso pesado, irmão. Ele é diferenciado, né? A gente não tem que falar, moleque que nasceu pra lutar mesmo. Tipo, eu falo assim, tem gente como eu, como outros caras aí, que você até tem capacidade, tem tudo, mas tem que ser na raça, brother. Tem que brigar, tem que lutar, tem que trabalhar muito. Tem uns caras que é diferenciado, né, brother? Ele é um cara, então... Mas aí é bom que dá pra você ver. Pô, eu posso chegar, né? É, com certeza. Pode chegar. O nível tá alto, o nível tá muito alto. Com certeza. E hoje eu tô lá no meio, tô no bolo ali. Tá no bolo. Posso embolar, fazer bastante coisa, se Deus quiser vai dar certo. Vai dropar muita gente, Cezinho. Vai, vai. É, mano. E aí eu tomei, pô, a primeira vez que eu tomei down em luta, brother. E aí atrapalhou, tipo, a cabeça foi, a cabeça atrapalha um pouco. No meio da luta você tá ali, você toma dois down num segundo round pra você recuperar. Fica um pouco difícil, mas foi uma luta que eu evoluí muito, cresci muito. Ele também cresceu muito com essas três lutas nossas. Eu acho que foram as três melhores lutas de kickboxing do Brasil, assim, eu sei, com certeza. E o kickboxing, né, nesse movimento? Pô, a TAM foi, né, o Pézão é um cara que todos vieram do WGP, né? Sim, sim. Você acha que esse movimento é uma tendência também, o atleta de São Paulo, do kickboxing, né, irem pro UFC? Você acha que um puxa o outro, né? Porque a galera, o kickboxing vai treinar chão. Sim. Quando é que se deu esse clique, assim, ó. Eu tenho que treinar jiu-jitsu, tenho que treinar wrestling, outras coisas. Eu, quando eu, a primeira vez que eu fui, que eu tive contato com o MMA mesmo, isso foi lá na Tinogueira, lá, quando eu fui com o Braddock. Comecei a fazer alguns treinos com a rapaziada lá. A grade, né? A grade, treinar, treinei com grandes nomes lá. Que demais que tinha aquela época, essa época aí, pô. Nossa senhora, era o Feijão, Eric Silva, Jacaré. Eric Silva, treinei com o Eric Silva com o Feijão. Anderson Silva, Anderson. Treinei com essa galera toda, com o Anderson, o único que eu não consegui treinar lá, mas treinei com essa galera toda que tava lá na época, com o Minotauro, com o Minotouro. Com essa galera toda que tava lá nessa época. Só que, pra mim, as oportunidades foram aparecendo mais no Kickbox, então... Mas você já tava ligado? Já tava ligado, já tava treinando ali, já fazia o jiu-jitsu, já treinei o Wesley com o Ketag Pliev, lá, lembra desse monstro que tava lá, Toquinho. Sim. Então eu comecei a ver algumas coisas assim, só que, putz, ainda tinha aquele sonho de lutar o maior evento de Kickbox do mundo, que era o objetivo principal no começo, né? Só que a gente começou a ver essa parada, esse movimento. O Pezão foi um que já tinha lutado muito no Kickbox e migrou. Só que quando o Pezão migrou pro MMA, começou a fazer outras MMA, o MMA ainda não tava tão famoso aqui, tava crescendo, era muito grande. Mas em São Paulo a gente não tinha muito essa visão, assim, ainda da grandeza que é o UFC, por exemplo. Tanto que eu comentei com você no baixo, eu falei, pô, quando eu vi isso, eu falei, mano, eu tenho que tá aqui, bro. Tem que tá. Tem que tá aqui. E aí começou, o Pezão migrou, entrou pro UFC e aí começou a crescer, tinha muitas academias, aí começou a crescer as academias aqui em São Paulo de MMA. E aí em 2016 eu fui pro Rio de novo. E aí eu fui pra treinar MMA lá com o Pedro Risa. Na refrigaria. Fiquei lá, fui, porque ele ia fazer o que, ele ia lutar, o Pedro, ele ia fazer a despedida dele, ele me levou pra ajudar ele no campo. E aí eu fiquei. Fiquei por dois anos lá treinando MMA, estreiei no MMA lá pelo time do Pedro. E aí comecei a criar mais gols, só que ele... Caraca, como é que o mundo dá voltas, hein? Dá voltas demais, dá voltas demais. Caramba. E aí a gente teve que se enfrentar. Pois é, exatamente, é nesse ponto que eu quero entrar. Você em 2016 estreou no MMA por lá, no time defendendo a bandeira do time do Pedro. E aí você, 2016, corta. Em 2023, depois de você já ter feito várias lutas no MMA, se destacado no cenário regional, você vai pra fazer, talvez, a luta mais importante da sua vida. Até o momento. No Contender Series, né? Até o momento. De MMA, no caso, claro, você teve muitas guerras no kickboxing. E aí você pega de frente logo quem? O Lucas. O Lucas Fernando, parceiro que é da equipe do Pedro. Você chegou a treinar com ele na época lá? Pô, foi bem difícil. Em 2016 eu fui lá pro Pedro, comecei a treinar, o Lucas tava iniciando também. Eu vi o Lucas estreando, o Lucas foi na minha luta de estreia também. A gente era parceiro de treino ali. Ele lutava 7x7 na época aí. E aí em 2017, 2018 eu tive que voltar pra São Paulo por questões financeiras, pessoais. Eu tive que voltar, migrar pra São Paulo. Mas continuei em contato com o Pedro. A gente sempre se falava quando ia ter luta. Aí eu comecei a fazer muita luta fora de kickbox. Aí na pandemia deu uma parada, eu vim de kickbox. Aí eu fiz mais duas lutas de MMA. Porque, pô, precisava rodar, precisava treinar, precisava lutar. Consegui fazer duas lutas. E depois não consegui mais arrumar adversário, mano. Não conseguia mais lutar em São Paulo. Porque não aceitava. Aí fui pra Las Vegas, fui pra Arizona treinar lá. Aí ajudar o Kelvin num camping e tal. Kelvin Gaston. Também conhecido como meu primo. Gaston, é, parecido. Fala português bemzão. Fala, eu troco uma ideia com ele no WhatsApp. É, a gente conversa bastante. Aí fui, pô, fui pra lá. Aí apareceu uma luta pra mim na LFA. Eu ia lutar lá na LFA. E com aquela, com a história toda, tipo, uma projeção pra poder entrar no UFC e tal. Porque é o objetivo maior. E aí um empresário ligou um dia. Ó, César, eu tava indo fazer os exames. Eu ia fazer os exames pro LFA, porque tinha feito todos os exames lá e tal. Aí meu empresário me ligou e falou. César, não vai fazer os exames porque o UFC vai fazer os seus exames. Você vai lutar o contender. Pô, amor. Aí eu voltei pra casa, tava num alojamento com a rapaziada. Voltei, rapaziada, vou lutar o contender. Você tava lá então, já? Tava lá. Então foi essa época que você entrou com o Kelvin? No córner dele. No córner dele, que você olhou aquilo. Eu falei, irmão, que isso, brother. Mestrão. Eu até arrepio só de lembrar, brother. Quando eu entrei lá, assim, naquele ginásio, eu tava de córner do Kelvin. Eu olhei assim, fora na semana, que a gente vê a estrutura toda ali e tal. Pô, eu falei, porra, mano. Foi onde essa luta do Kelvin? Foi em Miami. Mesmo dia, dia dois anos e Alex, dois. Uau. Eu falei, caralho, a vida dá muita volta, né, brother? Aí eu falei, caralho, mano, que doideira, brother. Aí quando eu vi aquele ginásio ali, todo mundo. E o Kelvin é um cara famoso, assim, no meio do meu, mas ele tá muitos anos no UFC. Então ele tem muita torcida. Meu, ele entrando, assim, a galera gritando, aquela energia. Aí eu, meu, fiquei olhando assim, falei, caralho, brother. Tem que tá aqui. Mano, eu vou entrar nessa porra, tá ligado? Eu vou entrar nessa porra. Não tem nada, o Kelvin. O Alex Potan, que já o tocou ele três vezes, tava tudo ali. Fazendo a luta principal como campeão. Conheci o Glover lá. O Pedro falava muito do Glover pra mim na época e tal. E aí veio a notícia, me ligou, eu voltei pra comemorar e tal. Daqui a pouco o Pedro me liga. É com o Lucas. Eu sabia que ia lutar, mas não sabia com quem que era. Ele nem falou, ele só falou, fica de boa aí e tal. Quer nem saber com quem é, né? Porra, você... Aí, meu, eu com 35 anos, brother, já tenho esse agravante, né? Pesa um pouco, né? Você não vê gente, não conta. A tua história é parecida com a do Alex. É. Chegou tarde no MMA, e craque do kickboxing. É um pouco diferente, porque ele conquistou mais coisas no kickboxing. Eu demorei pra chegar no Glover, sim. Mas é parecida. É parecida. Aí, o Pedro me ligou, César, você vai lutar com o Lucas. Puta, aí nem eu e nem ele tinha como dizer não. Aham, claro. Chace. Até tentamos mudar, mas não tinha como. E aí a gente lutou, brother, mas foi tipo difícil. A gente ficou por dois meses ali inimigo, né? Eu treinando e vendo que eles iam pra ganhar deles, eles treinaram pra ganhar de mim. Depois da luta a gente se cumprimentou, conversou e tal, mas foi difícil pros dois lados, né? Imagino que pra ele foi difícil. Porque ele viu eu lutando muito, kickboxing, no começo. Ele tava começando, ele é 10 anos mais novo que eu. Então, pô, foi difícil pra caramba. Enfrentar o Pedro, ver o Pedro do outro lado. Do outro lado, é maluco. E o Lucas, se eu vou te falar, é um dos maiores prospectos do Brasil. Sem jogos de ano. Ele era um cara que eu jurava que ele ia direto pro UFC sem contêndio. Campeão do LFA, pô? Campeão da casca e agronegócio. Garoto alto, esforçado. Alto, forte, bom de jiu-jitsu, bom trocação. Mas a sua trocação é mais profissional, né? Eu tenho mais luta de kickboxing, entendeu? Mas sabe o que eu acho que fez a diferença aí, Cezinha? E, inclusive, eu tive a oportunidade de narrar essa luta. Narrei a luta do cinturão do Lucas também no LFA. Sim, sim. Então conhecia vocês dois. Tava com o Roman, que é um cara que te conhece. E o que a gente ficou surpreso foi que vimos uma versão grappler do César Almeida. E isso trouxe... Você tá vendo pela primeira vez, né? Porque você não viu a luta, né? É, eu não tinha assistido a luta. Então, você vai vendo alguns dos melhores momentos. Isso tudo foi no primeiro round, se não me engano. Você nem lembrava direito. Ó, tá vendo? Você sobreviveu muito bem aos ataques do Lucas, que é um craque da luta de solo. Ó, escapou. E depois disso, cara, vimos uma versão grappler jogando de top position, defendendo quedas. Ó, boa defesa de quedas pra ousaço. Cara, você com as armas que você tem em pé, com essa defesa de quedas, com esse chão que você tem um domínio por cima, um controle, cara, você tem ótimas armas pra se dar muito bem. É, é, é. Olha, é da hora em quase analisar, assim, chave de ouro, né? Que lutão, hein, cara? Lutão. Quem olha assim não acha que ele é um striker por excelência. Acho que é um cara já, assim, muito experiente na MMA. E o Cezinha, olha só, e o Cezinha está fazendo campanha pela faixa roxa, e o professor falou que não deu por causa da americana naquela hora. Fechou o triângulo, o braçal na frente, a quimura, a quimura, a quimura, a quimura. Pô, mas ó, o que é isso aí, mas dá a quimura, pra quê que você muda? Qual o nome do professor? Qual o nome do professor? O urso, o urso. O urso, realmente não dá pra ver, não dá pra ver. Tava ali, mas não dá pra ver. Ó, faz o seguinte, ó, estou fazendo melhores momentos da luta. Faz o seguinte, corta pro estúdio aqui. Qual que é o nome do mestre? O urso, Rodolfo Urso. Rodolfo Urso. Urso, fala aí, fala com nós aí. Bom, o Cezinha Almeida é um cara altamente extrovertido. É um cara que tem uma energia muito vibrante, né? Dentro da equipe a gente já aprendeu a acompanhar esse ritmo dele. E, poxa, é um cara, assim, que eu sempre admirei, como atleta, como pessoa. E é um cara que vem mostrando, né, a evolução dele técnica e mental, que eu acho que é o principal dele. E é aquilo, né, a gente sempre soube, assim, do potencial que ele tem na luta. É inegável, né, o nível de kickboxing dele e tudo mais. Mas hoje ele vem provando, assim, que é um atleta completo. Acho que essa luta que ele fez no Contender Series mostrou o nível que ele tá atingindo agora, né? E tenho certeza que ele ainda tem muito a mostrar dentro do UFC. E pode ter certeza aí que só vai ser show. Toda vez que vocês verem o Cezinha lutando, sempre vai ser um show pra vocês. Valeu. Dá uma faixa roxa. Eu acho que a pinta que ele deu que vai dar a faixa roxa. Tem treino hoje ou não? Não, só segunda agora. Só segunda. Pô, o São, merece, né? Dá uma faixa roxa pro rapaz aqui, né? Pô, que legal. Esse cara é um cara que eu tenho que agradecer muito. Foi um cara que, às vezes, acreditou mais em mim do que eu mesmo acreditar. Sabe aquele lance que eu tava comentando com você? Pô, às vezes você vê você lutando, você fala... Você não vê o quão potencial, de onde você pode chegar a ele. O Thomas, que é o treinador de boxe, foram caras que, desde o começo, falaram... Pô, você vai chegar, você vai chegar, mano. Tenha paciência que vai chegar, vai chegar a sua hora e tal. E chegou, né, mano? Chegou a hora, vamos estrear dia 18 de novembro. Isso, fala... Dá o serviço aí, fala pra galera aí. Dia 18 de novembro, Cezinha Almeida estreou no UFC, rapaziada. Assina o UFC Fight Pass e bora. Isso. Contra o Chris Duncan. Chris Duncan. Chris Duncan. Tem duas lutas já, né, no UFC. Uma vitória e uma derrota. Tá aí, o inglês. Striker também. Lutou o LFA, o Chris Duncan. Lutou, ele é bem experiente, tem bastante luta de amador. Um cara experiente, né. É aquele cara que dá uns chutes lá, cara. Dá uns chutes, tal. Grandãozó, altão. Showman. 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 Ele gosta de dar show. Mas se lutar certinho, com uma última luta que ele perdeu... Isso, isso. Não apertando. E caneludo, né, cheio de canela pra você chutar ali. É, botar pressão. É. Botar pressão, não deixar ele gostar da luta e tentar cair pra dentro dele o tempo todo. Vai ser lutona. Lutou, cara. Strike, então. Mas tentar abrir palavra pra tudo, né. Que nem aconteceu com o Lucas, né. Sim. Estou evoluindo bastante, estou treinando bem. E você está se dividindo entre Brasil e Estados Unidos, né, ô Cezinha? Sim, sim. Hoje eu consigo fazer isso, decidi fazer isso. Conversei com a minha esposa, com a minha família. Então a gente chegou a uma conclusão que a melhor coisa é estar lá fora treinando. Queria ficar aqui, mas preciso cuidar da carreira agora, né. Um tiro agora que eu tenho aí pra chegar nos top 15 ali, se Deus quiser, em breve. Então tenho que estar lá porque lá eu vou ter uma qualidade melhor em tudo, em toda a atmosfera total, assim. Então vou conseguir me preparar melhor. Vai no PI, né. Vai no PI. Isso. Eu vou ficar lá em Las Vegas, tem o PI também. Dá pra gente fazer tudo lá. Mas é Xtreme Cultura que você treina? Isso. Eu vou ficar na Xtreme Cultura lá, junto com a rapaziada toda ali. Tem muita gente do nosso, do meu peso lá. A gente aí, puxa. O campeão da divisão treina lá. O campeão agora. Pô, ele está treinando. Cara, oportunidade. Você treinar com o campeão da categoria OX. Exatamente. O muro da volta lá é... Como pode, né. O mundo dá muita volta, né. É. E aí você vai... Já está indo quando pra lá, já? Semana que vem eu estou partindo. Chego lá na quinta-feira de manhã, já pro SPARRI. Indo de coração partido, porque aí deixa duas princesas, mas a esposa aqui, né. É, duas lindonas e a minha esposa. É. Minhas maiores apoiadoras, né. É, mas, cara... A pequenininha fica brincando de luta lá, já. Biscando os bracinhos. Cara, mas são... Papai vai lutar. São sacrifícios, cara, que... Que vale a pena. São poucos dias, né. Seis semanas, vão dar seis, sete semanas e... Hoje tem celular, brother. Então, tipo, você consegue se ver todo dia, falar todo dia. Não é tão fácil, mas... Não é o pior cenário que na época de 90 ali que você tinha que ir. 2000 que você tinha que ficar fora e não tinha contato, tinha telefone, tinha nada. E tem outra, né, Cezinha. Pior se você não tivesse a oportunidade de ir. Você tem a possibilidade de ir. É isso, é isso. A oportunidade, o apoio, o apoio da sua esposa, que é o fundamental. Não só apoio financeiro. Não, não, não. Não só ali uma base pra poder ir. É fundamental isso, cara. Acho que é o golaço. Tá fazendo assim, na minha opinião, o passo perfeito. Tanto que na tua luta no contender, você já mostrou evolução no teu wrestling ali. Porque foi lá você acelerou ainda esse aprendizado, né? É competição todo dia lá, brother. Você treina a segunda competição, parede, wrestling. Terça e quinta, sparring. Quarta-feira, wrestling competição. E no sparring, os caras querem te derrubar, né? No sparring, você vai cair. No sparring é uma luta, né? É uma luta, é uma luta. Você chega pra fazer aquela luta com 18 lutas nas costas. Você fizer um campo exército. Um campo inteiro. 18 lutas com o juiz, com o tempo, com o levo gritando. 5 rounds na quinta. E os gringos lutam diferente, né? Eles agarram mais, eles botam mais grade. Então fazer sparring lá, você pega um cara do estilinho que... E eles praticam mais o MMA, né? Porque aqui a gente tem muito assim... Como que eu vou dizer? Mas a rapaziada, tipo, eu sou strike, eu fico só em pé. Eu não tento botar pra baixo, não. O cara vai tentar botar pra baixo, vai tentar treinar jiu-jitsu. Ele tenta fazer o MMA, né? Evolui tudo, né? Evolui tudo, né? Evolui tudo. Então essa foi a tua luta no Contender Series. Dia 18 você estreia. Alguns atletas, nessa última terça-feira agora, foram contratados, alguns atletas brasileiros. Ainda não tem suas estreias marcadas como o César Almeida, mas estão no caminho. Vamos mostrar aqui então os atletas que foram contratados, atletas do Brasil, que foram contratados nessa última terça-feira, no sétimo episódio da sétima temporada do Dana White's Contender Series. Três bons nomes, hein? Três bons nomes contratados. A gente começa falando de quem, Edu? Da Rondinha? Da Stephanie Rondinha? Do Igor da Silva? Ou do Cainan? Cainan Khrushchevski? Cainan. Cara, esse moleque é muito bom. Cainan é craque. É. Ele finalizou, né? O Cainan eu conheço bem de perto, que é daqui de São Paulo. E ele teve duas lutas do Baiano, mas ele trancou em São Paulo, na piso pesado lá. Mas antes da gente falar do Cainan, a gente vai falar do Igor da Silva, que é um rapaz. O Dana White ficou bastante impressionado com a forma que chegou ali o Igor da Silva. E venceu um outro brasileiro, né? Que foi o Jonathan da Silva. Jonathan da Silva. E aí, depois de 2 minutos, 37 segundos, into round number 2, referee Jason Herzog calls a stop to the fight. For the winner, by TKO, Igor da Silva! Thank you so much, guys. Well, Igor, you just said in Portuguese, beautiful knockout. Luckily, the translator translated for me. It was a beautiful knockout. You remain undefeated, 100% finishing rate, and in the most important fight of your entire life. Você acabou de olhar ali pra tela e falou, que knockout lindo, traduzi pra ela aqui. Realmente foi um lindo knockout. Mais uma vitória, 8 vitórias e 1 derrota, e sempre finalizando. Deve ter sido a maior importância da tua vida, né? Com certeza, foi a mais importante da minha vida. E tô muito feliz. Porque, por essa época que eu sou chorão, cara, eu lutei muito por esse momento. E ter chegado aqui e ter conseguido a realização de um sonho. Muito obrigado aí, todo mundo aí. A galera de Uruti, de Bauru, todo mundo da minha família. Tô muito feliz. Não tem nem como eu explicar tudo isso, cara. Prometo que nas próximas eu vou tentar chorar menos aí, mas... Porra, é uma sensação incrível. E quero mandar um abraço também pro João aí, que vai fazer a cirurgia da mandíbula dele. E eu quero que dê tudo certo também. Que é um membro da nossa família, né? E, pô, tô muito feliz, só tem a agradecer aí a todo mundo. Isso foi o mais importante momento de minha vida. É só que eu tenho uma criação, Bari, que eu não posso voltar. E é uma sensação incrível. É a entrevista de emprego mais intensa do planeta. É a entrevista de emprego mais intensa do planeta. Aquela com o Dana White, aquele momento ali que ele vai falar. E essa entrevista já, as emoções aflorando ali do Igor. E não podia ser diferente, né? O garoto invicto. Poxa. Que cartel, né, mano? O cartel 8-0 e... Novo, né? Bom. Qualidade, muita qualidade. Esse menino vai longe, vai longe. Muito bom. E pegou um ensinante prospeto. É, e pegou um lutador duríssimo. Duríssimo. E a gente tava falando aqui por trás, o tradutor, né? Não, o Fabiano Tirão. O Fabiano Tirão. Ele traduz a emoção do cara. Ele é faixa preta demais. Eu nunca vi ler uma palavra. Eu falei pra caramba lá no dia que eu ganhei. Ele traduz Lundinho, traduz Lundinho. Um detalhe, ele coloca a entonação que a pessoa fala ali. É o artista, cara. É sensacional. O Fabiano Busquê, craque de bola. E aí tivemos a Stephanie Rondinha. Temos a Eduarda Ronda, já contratada lá do Galpão da Luta, que vai estrear. Vai estrear no UFC São Paulo. Dia 4 de novembro, a Ronda, a Eduarda Ronda. E agora temos a Stephanie Rondinha, também contratada pelo maior evento de MMA do mundo. Vamos ver. Essa foi interessante. Eu não sei se isso é um fato, mas eu acho que é verdade. Acho que foi o primeiro empate na história do Contender Series. Vou começar com a Talita. Talita é dura. Seis vezes campeã brasileira de jiu-jitsu. Ela entrou e lutou com todo o seu coração. A Stephanie é jovem, como eu sempre falo, as pessoas sendo jovens ou velhas demais, ela pode precisar de mais experiência. Tem alguma coisa estranha. Quando a Stephanie entrou no octógono, tem uma coisa que eu sempre falo, quando eu vejo que a pessoa é especial, ela tinha isso, ela tinha esse fator a mais. Quando você pensa no que a Talita trouxe, colocou em jogo como seis vezes campeã de jiu-jitsu, mandou ela no chão o tempo todo e não finalizou ela. A Stephanie saiu das finalizações. A Stephanie andou para frente, tentou terminar a luta, tentou nocautear. E, aliás, vamos falar disso, o terceiro round, esse é um round 10x8, sábado não foi 10x8, esse foi um 10x8. Quando você olha para o terceiro round, 54 a 9 golpes significativos, eu acho que a Stephanie é especial e eu acho que essa luta deixou a Stephanie ainda melhor e eu vou dar a Stephanie uma oportunidade no UFC para ver o que ela pode fazer. Stephanie e Luciano, bem-vinda ao UFC. Cara, que história. Esse foi um 10x8, segundo o próprio TNW, diferente de Graça e Valentina, que já falamos sobre, né? Cara, foi o final, Cezinho. O final fez a diferença. Eu estava assistindo, ela tentou, ela foi por tudo ou nada, ela quase acabou a luta, quase nocauteou, foi por isso que ela foi contratada, ele falou ali no final. Foi espetacular, é menina nova, né? Jovem. E ele gosta, o Dana aparecia viradas, né? Ela tomou o aperto, o cara vira, ele gosta, pode ver o coração. Foi uma garota que segurou a onda contra umas 6x de campeã mundial de Jiu-Jitsu, que é a Thalita, que é uma craque. E não mostrou nervosismo nenhum, ela não mostrou nervosismo nenhum, ela mostrou-se tranquilona ali do começo, foi para baixo, ela continuou tranquila. É, cara, esse é um ponto importante. E o treinador falou, ela não vai aguentar esse ritmo até o final, o treinador dela, da Stephanie, no final ela tentou... É, méritos da Thalita também que resistiu ali, né? Saiu bastante machucado, mas a Stephanie, no fim das contas ali, foi recompensada com a contratação, parabéns à Stephanie. Outro brasileiro que brilhou nessa última terça-feira foi o Kainan Khrushchevski. Tem esse sobrenome, Khrushchevski, mas é brasileiro, é virgem amorela. Vamos ver. Ladies and gentlemen, after two minutes, 52 seconds into round number one, referee Carrie Hatley calls a stop to the fight for the winner, by technical submission via rear naked choke, Kainan Khrushchevski. Kainan, congratulations, your ninth submission win, you got the team selfie with Dana, you said coming into this fight, I'm going to go out there, I'm going to put on a show, and you did exactly that. Parabéns, Kainan. A nona finalização, você simplesmente... Você fez tudo, Jor, tirou foto com o chefe, já falou com todo mundo, falou, vou fazer o que eu tenho que fazer aqui. Como é que foi? Foi perfeito. Eu queria só agradecer a Deus, né, e esse cara que tá aqui do meu lado, todos os meus treinadores sempre me ajudaram muito, falei isso na entrevista, desde o meu mestre Ouro, que tá assistindo em Salvador, desde o meu mestre Ricardo Pereira, que tá indo Dubai, e hoje esse cara. Queria agradecer mais um, que é o João Paulo Bomba, que tá em Bauru, que tá em que é da Futebox Bauru, eu tenho uma gratidão enorme por ele, aconteceram algumas coisas no meio da nossa vida que a gente se perdeu no caminho, mas eu te peço perdão se alguma coisa eu fiz, eu não sei até hoje que ele não me deu essa oportunidade de saber, mas te peço perdão, eu gostaria muito de voltar a amizade com você, e é uma oportunidade boa de tentar expressar esse sentimento. E é isso, velho, eu falei que eu ia vir, que quando eu chegasse eu ia estar pronto, aqui é Bahia, se botar eu danço de qualquer música, e eu fiz ele dançar. É isso, jiu-jitsu, Brasília, Ricardo Pereira, Revira Black Team, família. Bem, foi uma ótima dança, dançou bem, vamos falar um pouco de como foi a luta, você tava lutando muito bem, de repente você pegou as costas dele, ali depois daquilo, pegou o ganchinho e terminou, né? Esse é o jiu-jitsu Brasileiro, esse é o jiu-jitsu Ricardo Pereira, Juninho, Bauru, Revira Black Team. Quando a gente bota pra baixo, eu falei, se tiver que ficar em pé, eu vou nocautear ele em pé. Se eu botar pra baixo, eu vou apertar o pescocinho. Aí, eu gosto disso, guilhotina, triângulo de mão, mata-leão, bota eu pego, é jiu-jitsu. Mata-leão, for the win, beautiful job, an 11-year dream, possibly close to coming true. What would this UFC contract mean to you? E um sonho de 11 anos, possivelmente se tornando realidade. O que significaria pra você esse contrato? Significaria, significa, porque eu vou conseguir esse contrato, em nome de Jesus. Significa uma vida melhor pra minha família, significa uma vida melhor pra esse cara que acorda às 5 horas da manhã pra me treinar às 6, significa a melhora de muitas vidas e a motivação de muitas pessoas pra que vocês não desistam dos seus sonhos, né? Eu, por muitas vezes, já pensei em parar, já pensei em abrir mão da minha carreira, e Deus sempre colocou pessoas boas como Ele, né, na minha vida, e falou assim, não, você vai continuar porque você tem um propósito. Você saiu de casa 11 anos atrás, não foi em vão, e tá aí, ó, missão dada e missão cumprida. It would mean, actually, it will mean in the name of Jesus that when I get this contract, it was life-changing, life-changing for myself, life-changing for this guy, right? He wakes up every day, 5 o'clock in the morning, to train with me at 6, life-changing for everybody that's around me, and for people who are at home, saying, you know, I've thought many times to actually quit this, and I just heard from God, you have a purpose, and this is the purpose, and I mean, it's for everyone that's home, just never give up. What a beautiful message to you, to your coach, congratulations, thank you guys so much. Cara, inspirador e emocionante o discurso do Caminho. É, demais. E eu achei muito legal a humildade dele de pedir desculpas, né, de se expressar com o antigo professor. O Bomba levou ele, né? Eles foram treinar lá com a gente, acho que em 2013, logo quando ele chegou aqui em São Paulo, saiu da Bahia, eles treinaram há muito tempo, e o Bomba levou, era o treinador, era o mentor, eles sempre fizeram, e é legal isso, né? Ele saiu e deu a oportunidade de falar do cara, reconhecer o cara, pedir desculpas por qualquer coisa que ele não sabe, não teve oportunidade de expressar, achei muito nobre da parte do Cainan, esse discurso, e agradecendo também ao mestre o Revira, né, o Revira Volta, que foi um dos primeiros treinadores também do Poatan, né, o Revira, né, inclusive. Tava no córneco do... É, pois é, tava lá quando vocês lutaram. Pois é, que legal então, três brasileiros, mais três brasileiros contratados no Contender Series, e, ó, terça-feira tem mais, hein, terça-feira tem mais, oitavo episódio, já tamo na reta final, apontando já o nariz pra reta final dessa sétima temporada do Contender Series, são dez episódios, dez semanas, cem atletas em busca do maior sonho, quem entrar no maior evento de MMA do mundo, né, Menor? André, e olha só, tô aqui baixando os números da minha pesca aqui, foram treze atletas brasileiros contratados. Já são treze? Já são treze, dos Estados Unidos sete, Peru três, Austrália um, Turquia um, Chipre um, País de Gália um, Bélgica um, Canadá um e Bahrein. Cara, olha o Brasil, como é que tá disparado na frente. Legal, né, fantástico. Que loucura, cara, é muito ir lá na frente do cara, os matchmakers escolhendo no mundo inteiro e os brasileiros estão se dando muito bem nessa temporada. Detalhe. Eu acho que a gente tá na melhor fase, cara, a gente pegou uma geração que daqui a três anos a gente vai ver essa geração com porrada de campeão, cara. Ó, quem tá falando é que entende, quem tá falando é que entende. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. E o Contender já produziu dois campeões, o Jamal Hill e o Sean O'Malley, pode produzir o próximo que tá pertinho aí, que é o Malhadinho. É, tá muito portanto. Tem o Borralho, tem o Magalhães, tem o Cezinho que tá chegando, vai pra estreia. Ah, mano, é uma galera da pesada, né? Todo mundo é pesado com a UFSC. É, tá tendo, tá tendo, tá tendo, tá tendo, tá tendo, tá tendo. Exatamente. E pra você assistir aos episódios do Contender Series e todos os episódios, tá aqui o QR Code do UFC Fight Pass pra você fazer a sua assinatura, inclusive pra assistir ao UFC de amanhã, porque amanhã é sábado. E sábado você já sabe. Ah, não sabe não? Pô, sábado é dia de UFC, certo, Evelyn Rodrigues? Sábado é dia de UFC. E tem que assistir ao UFC Fight Pass, certo? Exatamente. Sábado é dia de UFC e a gente tem mais uma estrela que saiu do Contender, Marina Rodrigues. Inclusive, eu tava nesse evento com o Rodrigo Minotauro, ele que anunciou a contratação dela, né, do Contender pro UFC, Marina Rodrigues, que tá lutando aí na organização desde 2018. Antes de falar dessa luta dela contra a Michelle Watterson Gomes, pelo card principal, a gente vai só passar rapidinho como é que foi a pesagem aqui. Uma pesagem meio relâmpago, tá, gente? Nos primeiros minutos, assim, quase todo mundo passou pela balança. Então, assim, a luta principal já tá confirmada, inclusive. Rafael Fiziv foi um dos primeiros, foi o primeiro, na verdade, foi o que abriu os trabalhos aqui em Las Vegas. Pesou 70,700 gramas contra 70,700 gramas do adversário, Matheus Gamerot. Os dois fazem a luta principal deste sábado pelo peso leve. Um é o número 6, o outro é o número 7. Luta importante pra categoria. Marina Rodrigues também já passou pela balança. Estela, que é o número 8 do peso palha, vai enfrentar a Michelle Watterson Gomes. Marina pesou 52,600 gramas. Pareceu super bem ali, foi uma pesagem tranquila pra ela. E a Michelle Watterson pesou 52,400, ficou 200 gramas ali abaixo do peso da Marina. A gente ainda tem no card principal o Ricardo Ramos, o Carcassinha, que pesou 66,200 gramas e enfrenta o Charles Jordan, que é do Canadá. E a gente tem também a Tamiris Vidal, que pesou 60,800 gramas contra 61,200 da Montserrat Randon, que é mexicana. Então, ó, os brasileiros já estão aqui, já passaram pela balança, tá tudo certinho. Ninguém teve problema no corte de peso entre eles. Agora, falando novamente da Marina, que enfrenta a Michelle Watterson Gomes, uma revanche de uma luta que já aconteceu em 2021, mais na categoria de cima, porque na época ela aceitou a luta em cima da hora e acabou tendo que fazer a luta no peso mosca. Dessa vez, a luta é no peso palha. As duas estão vindo de uma situação um pouquinho difícil, né? Michelle Watterson de três derrotas, a Marina de duas derrotas pela primeira vez na carreira. Mas está muito confiante, é uma menina muito talentosa, que tem uma história incrível. Vou falar um pouquinho dessa luta, nessa matéria especial que eu preparei aqui e a gente confere agora. Blanche é sério, a fala é mansa. Mas não se engane, por trás desse jeito tímido, está uma das lutadoras mais talentosas do peso palha do UFC. A gaúcha Marina Rodrigues tem 21 lutas no currículo. São 16 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. E olha que ela só estreou no MMA profissional aos 28 anos de idade. Antes disso, nem pensava em seguir carreira no mundo da luta. Eu me formei em design gráfico em 2011, então trabalhei na área durante um bom tempo, até que eu decidi que eu sempre fui do esporte na minha juventude, praticava todos os esportes que tinha na escola, competia. E eu digo, ah, eu não posso viver a minha vida sentada em uma mesa de escritório, eu preciso dar um jeito. O irmão mais novo de Marina, Roberto, é campeão mundial de natação paralímpica e fã de MMA. Foi ele quem deu um empurrãozinho para que ela seguisse carreira no esporte. Quando ele se tornou profissional da natação e começou a viver exclusivamente disso, eu olhei, pô, se meu irmão mais novo consegue viver só do esporte, né, o esporte de alto rendimento, eu também consigo. Então foi aí que me deu aquele start, não, vamos investir nessa carreira aí, vai ter dois grandes atletas na família. O primeiro treino de Muay Thai foi em 2013. Seis anos depois, veio a chance de Marina participar do Contender Cities Brasil, reality show que busca talentos para o UFC. No programa, ela nocauteou a também brasileira Maria Oliveira no primeiro round e impressionou o presidente da organização, Dana White, conseguindo o tão sonhado contrato com o maior evento de MMA do mundo. Marina Rodrigues. Realmente, com uma técnica impressionante e soberana dentro do octagon, é a Marina Rodrigues. De lá para cá, Marina fez 11 lutas. Venceu 6, empatou 2 e perdeu 3. Hoje, ela ocupa a 8ª posição do ranking peso palha, até 52 quilos. E pela primeira vez na carreira, vem de dois revéses nas duas últimas lutas. Mas neste sábado, a brasileira terá a chance de mudar esse placar em uma revanche contra a americana Michelle Watterson Gomes, dona da 12ª posição, que tem 18 vitórias e 11 derrotas no currículo. A luta é em Las Vegas, no mesmo palco da primeira vez que Marina Rodrigues e Michelle Watterson se enfrentaram em 2021. Só que agora, as duas vêm de derrota e precisam da vitória mais do que nunca. E a brasileira quer aproveitar essa chance para voltar a sonhar com o topo da categoria peso palha. É, vai ser uma luta igual, porém diferente. A gente se enfrentou em 2021, foram 5 rounds e as duas pegaram a luta em cima da hora. Então, acredito que agora a luta vai ser mais eletrizante, porque eu tenho certeza que as duas estão com muita vontade de buscar a vitória. Pode esperar, com certeza, uma Marina que está com muita sede de vitória, que está com vontade de entrar lá e só parar de bater quando o árbitro me tirar de cima dela. Está focada para a revancha, Marina, hein? Focada e ela é muito boa. Mostrou a imagem do Roberto, né? E naquela época do contêiner, que teve a vida do contêiner, eu trabalhei muito com o Dennis na parte de scouting. A gente ia achar os lutadores que iriam para o contêiner e o primeiro do Alissa que a gente fez de indicação foi a Marina. Olha, que legal. A gente primeiro achar craque, 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 luta muay thai para frente, cotovelada, completíssimas, completíssimas. E a gente, um dia, me chamaram para ser embaixador paralímpico. Fui eu no centro paralímpico, desci na piscina, me sai um cara da piscina, o Roberto, o irmão dela, falou, cara, presta atenção na minha irmã. Que caramba. Presta atenção na coincidência, né? Que nem você está na luta do patrão. Eu falo com o mundo, conspira quando você está naquela energia. E ele pulou do meu lado e falei, qual o nome da sua irmã? Marina Rodrigues. Eu falei, já está aqui, cara. O primeiro nome. O primeiro nome. Sentamos na cadeira com o Dana. Dana encostou e falou assim, desses caras todos, who's the guy. Quem é o cara, né? Who's the guy é quem é o cara, né? Traduzindo. The guy's the girl. O cara é a garota. O cara é a Marina. A Marina é muito agressiva. Completa, cara. Essa menina é... E uma temporada teve Johnny Walker, teve uma galera da pesada. Ela foi o destaque da temporada. Experiente, né? Muito experiente, né? E você vê, ela venceu a Maria Oliveira. Que depois assinou com o UFC também, né? Na sequência. A Maria hoje não está mais no plantel, mas assinou com o UFC. Pois é. Marina, Rodrigues e ação contra Michelle Watson Gomes. Nessa... No card de amanhã, sabadão. Está na posição melhor ali da noite entre os brasileiros. E aí teremos também o Ricardo Ramos, o Carcassinho, que também está no card principal. Ele que enfrenta o Charles Jordan do Canadá. Então, os dois bateram peso. Estão firmes. Temos entrevista? Temos entrevista, então, da Evelyn com o Carcassinho. Roda aí. Fala um pouquinho do camp pra gente. Como é que foi? Com quem você treinou? Eu treinei em Campinas, na minha cidade, com a minha equipe, a equipe Marcelo Ferreira. E fiz o camp com o Carcassinho, que está puxando meus treinos. Ele é meu treinador, meu head coach. E toda a minha equipe lá de Campinas, galera do jiu-jitsu, do MMA. E todo mundo sempre me apoia muito. E a gente vai pra guerra aí, todo mundo junto. E é isso aí. Como é que você está vendo, assim? Como é que está essa semana, já? Ah, está bem. Graças a Deus. Estou peso baixo e vai ser mais tranquilo, com certeza. Um cara duro que está vindo de vitória sobre o Kron Grace. Sim. É, então, é assim, né? Ele está vindo contra o Kron. Eu acho que essa luta foi uma luta boa pra ele, né? Eu acho que ele conseguiu fazer o antejogo do jiu-jitsu ali. E ele tem um strike muito bom. Mas eu acho que ele não soltou até tanto o striking dele com o Kron, né? Então, vamos ver como é que vai ser comigo aí. Eu gosto de trocar, eu gosto de ir pro chão também. E eu acho que em qualquer área eu vou estar bem, vou estar dando o meu melhor ali. Eu acho que vai dar bom essa luta aí. É isso que eu ia se perguntar, né? Assim, ele venceu o Kron, mas assim, tem o Carcassinha aqui que tem um outro tipo de jogo, certo? É, então, eu acho assim, na trocação, né? Ele tem uma trocação muito boa e o Kron fez um jogo diferente, né? Ali eu acho que ele caiu por baixo mais vezes e acabou atrapalhando ele na luta, né? Fazer esse jogo e eu acho que eu não vou aceitar a mesma estratégia, né? Vou tentar fazer um jogo diferente e buscar sempre estar em top position, né? Sempre atacando e em pé ele gosta muito de vir pra cima, jogar muito golpe andando pra frente. E eu gosto muito de jogar de contra, né? Eu jogo bastante de contra, eu jogo cotovelada, golpe de encontro. Então, vamos ver como que vai, que bicho que vai dar isso aí. O moleque tem um jogo bonito nessa jogo, né? O Carcassinha é sinistro, é completo. O moleque é completasso, bom de chão, bom de porradaria. Tem uns golpes plásticos em pé ali. Criativo demais, ele faz o cara andar pra pegar de giratória, de cotovelo. Ele é completo, vai ser carne de pescoço pro menino lá. Vai, também é bom. Eu apostaria nele sem dúvida. Pô, Carcassinha na cabeça. Eu também, eu tô contigo. Apesar do Jodê ser um bom lutador também, completo, o Carcassinha tem mais armas, né, Rodrigo? Tem mais armas. Tem muito mais jogo. Isso que o Cezinha falou, ele faz andar. Ele fecha aqui pra andar pra cá e joga com a bunda. Ele pressiona demais. Ele pressiona pra cá, faz andar pro lado. Ele sabe onde o Carcassinha tá, ele arma aquele negócio. Ele pressiona demais. É uma visão que o cara que tem trocação sabe, né? Isso, isso. Sabe aonde que o cara anda. Ele faz o cara andar pra cá porque, meu, ele vai pegar. Porque a última luta do cara não mostrou. É, ficou naquele, mas naquele jogo pra tentar matar o jogo do Kron ali. Se o Carcassinha vai conseguir pressionar ele, vai achar uma hora ou outra, ele vai achar um golpe legal. Essa é a ideia mesmo do Carcassinha de Campinas. Tá de volta, tá no peso, tudo certo então com o Ricardo. Teremos mais uma brasileira nesse card, a Tamires Vidal, que vai pegar a Randon, a mexicana, na estreia. A Tamires, cara, que vem de uma estreia fantástica. Um nocautasso. Quer ver? Ela bateu um papo com a Evelyn. Oi, gente, é a Evelyn Rodrigues aqui direto do UFC Apex em Las Vegas. Tô ao lado da Tamires Vidal, a tratora que vai enfrentar a Montserrat Randon neste sábado. Tamires, era pra ser a terceira luta no UFC, certo? Certo. E, infelizmente, não pude lutar por motivo de saúde, mas agora eu tô aqui, tô de volta ao jogo, tô mais preparada do que nunca. Como é que foram os treinos? Ah, o treino, o meu treino é sempre duro. Costumo dizer que treino duro, luta fácil. E tem uma equipe incrível comigo e, dependente do que vier, ele está sempre comigo. E tô muito forte pra fazer essa luta aí. Bom, a Tamires tá vindo de vitória na estreia. Foi uma vitória super rápida, né, Tamires? Isso. O que você lembra daquele dia? Ah, eu só lembro que eu dei uma esvelhada, eu achei que tinha dado um golpe legal, fiquei me perguntando o que tinha acontecido. E o juiz falou stop, stop, acabou a luta e levantou meu braço e eu fiquei super feliz. Espero que eu bote sempre dois em primeiro lugar nessa luta, em todas as minhas lutas. E espero sair com a vitória também, que eu tô muito confiante. A vibração da minha equipe também, que tá comigo também, tá uma energia muito boa. E é isso aí. Como é que você vê o estilo da sua adversária desse sábado? Ah, eu acho o jogo dela muito bom pra mim. Entendeu? Encaixou direitinho no meu jogo e tá vindo coisa boa por aí. Conta pra gente, então, como é que a luta termina, o que a gente pode esperar nesse sábado? Bom, eu... É mistério aí. Mas aí eu treino o chão, né? Eu sou faixa marrom de jiu-jitsu. Também tô com a afiação, na trocação, bastante afiada, né? Eu vim pra cá bastante preparada, tanto na trocação e tanto no chão. Onde eu tiver um... Onde eu ver o jogo aberto, eu... Meu pai muito quer que eu finalizo no chão, né? Porque ele é do jiu-jitsu. Márcio Panda, ele tá ali. Ele, que é meu pai, é meu professor de jiu-jitsu. E eu acho que vai vir a finalização aí. Cara, que legal. O Márcio Panda e a Tamire são de Niterói, da minha cidade. O Panda é faixa preta do Luiz Paulo Batista, que foi meu professor de jiu-jitsu, né? Desde sempre, né? Eu sou da linhagem ali do Luiz Paulo, que é do Fabrício lá de Copacabana. E muito legal ver a Tamire chegar onde ela chegou no maior evento de MMA do mundo. Venceu a primeira por nocaute. Vai fazer essa segunda luta, então, amanhã contra a mexicana Monserrat Rendon. Já abrindo os trabalhos, já abrindo a tarde aqui no UFC Fight Pass. O evento começa quatro e meia da tarde. Tem o nosso pré-show. Vamos aquecendo, soltando a musculatura pra esse card, que tá muito bacana. E ainda teremos a luta principal, pô, Rafael Fisive contra o Matheus Gambrô. Na categoria dos leves, um lutão entre dois ranqueados. Então, fortes emoções a partir de amanhã, quatro e meia da tarde. Vamos ver como é que tá o Fantasy. Ó, esse cara é o rei do Fantasy. Rodrigo Minotauro é o rei do Fantasy. Mas aí a gente faz o Fantasy aqui, né? Na transmissão, eu tô em outro lugar. A gente tá sempre fazendo essa... Os palpites ali. O jogo de palpites do UFC é gratuito, olha só. De cima pra baixo, Fisive, 79%. Franco favorito contra o Gambrô. No Comendo Event, o Bryce Mitchell também favorito contra o Dan Ig. A Marina Rodrigues favoritaço, a esmagadora pra cima da Watterson Gomes, da Michelle. E aí o Brian Battle é favorito frente ao AJ Fletcher. O Ricardo Carcassinha favorito, pra cima do Charles Jordan também. E a Tamires Vidal, cara, a maior favorita na noite, segundo os fãs no Fantasy. 93% dos nossos amigos e amigas cadastrados no Fantasy, brincando, dando palpite, acreditando na vitória da brasileira na luta que abre o card de amanhã desse UFC Fight Night, Fisive, contra a Gambrô. Bom, então vá lá, cadastre-se agora, 100% gratuito o nosso Fantasy, o game do UFC. Então você brinca, se diverte, pra quem não gosta de apostar, não quer botar uma grana ali, às vezes não tem pra apostar, ou simplesmente não gosta de botar um dia, brinca no Fantasy que concorre a prêmios todo mês. Todo mês você concorre ali do primeiro ao décimo colocado, você ganha brindes fantásticos, cara, dos patrocinadores, principais patrocinadores do UFC. Muito bacana, muito maneiro, né? Só comendo evento ali que eu acho que dá Higg. Você acha que dá Wigg? Dá Dan Higg? Dá Dan Higg. É, cara, vai pegar o Bryce Mitchell, né? É um confronto de estilos, né? O Higg bom demais. Eu gosto do Mitchell. Eu também, cara. Eu também gosto do Mitchell. Cara, né, um... Vamos fazer um Fantasy, pô. Vamos fazer um Fantasy. Vamos botar um Fantasy. Vamos botar um Fantasy. Quem perder, paga o açaí. Quem perder, raspa barba. Faz isso não, a minha tá crescendo. Tá bom, eu raspo, raspo. Só porque você raspou a tua, pô, Tchau, cabalhá, tirou, pô. Vamos botar na tela, então, a agenda do Fight Pass pra você poder curtir o que vem por aí na nossa plataforma. Hoje, 10 da noite, aliás, 9 horas da noite, tem o LFA 168, transmissão em português. Hoje também tem o Budô Cento, edição número 17, 11 e 10 da noite, tá? Amanhã, sabadão, de manhã, 7 da manhã, a gente já abre o sábado, fim de semana, com o Eternal 179. 4 da tarde tem o nosso evento, 4 e meia da tarde, tem o pré-show do nosso evento, Fizive contra a Gamero. E aí, na próxima semana, terça-feira, tem mais um episódio do Se Liga, nosso programa semanal muito bacana, super descontraído e repercute o mundo da luta. no YouTube também, que é na plataforma. Também na terça-feira, 9 horas da noite, tem o Contender Series, oitavo episódio da sétima temporada, mais uma tropa de brasileiros, tropa de atletas em ação aí no penúltimo, não, antepenúltimo episódio dessa sétima temporada do Contender. Na quinta-feira tem o Fusion FC, número 66, 10 horas da noite, mais um evento que você curte aqui na nossa grade, do Fight Pass. E aí, já no sábado ou não? Sexta-feira tem coisa, tem mais uma tela aí? E aí, Edu, tem não? Sabadão, e aí já é o outro Fight Night, né? Que tem o Grant contra o Green, né? O Dawson Grant contra o Bobby Green na luta principal desse UFC Fight Night. Beleza? Cezinha, prazerzaço, cara, te receber aqui, parceiro. Prazer tudo, meu irmão. Brigadão. A gente se vê mais vezes aí. 18 de novembro, a gente já tem um encontro marcado, né? 18 de novembro, já tem um encontro marcado, estamos em camping já, trabalhando para trazer mais uma vitória para o Brasil aí. Boa. Chris Duncan no UFC Apex. Isso. O UFC Fight Night Apex lá. Boa, logo... 18 de novembro. Dia 18 de novembro. Isso. Beleza, uma semana depois do UFC do John Jones. Isso. Em Nova Iorque. John Jones e Alex. E Alex, Poatan. Alex, Card. Caraca, é verdade. Poatan e ProRasca no Comen Event, 93. E no Man Event, John Jones e o Miotic. E o Miotic. E na semana que vem tem Cezinha Almeida contra o Chris Duncan. Card bom. Irmão, muito obrigado pela sua companhia aqui. Obrigadão de sucesso, cara. Prazer narrar tuas lutas e vamos junto, vamos com tudo. Bora. Valeu. Rodrigão. Serão muitas, prazer. Prazer. Obrigado. E agora que tu é adversário, vai ter trocação de alto nível. Verdade. Agora só, só pra deixar registrado aqui, tá? Se o The League vencer o Braxton Mitchell, ele tem que arrancar a barba, né? Arrancar a barba. É. Você prometeu? Claro, claro. Então bora. Tá bom. Quero ver quem vai cobrar. Eu quero ver quem vai cobrar. Eu quero ver quem vai cobrar. Eu vou só mandar. Eu sou o Mischo, tá? Bom Mestrão. Promessa aí. Arrancar a barba aí, pô. Tá bom, ótimo. No tatame, não. Tá baixinha. Tá baixinha. Tá baixinha. Tá certo. Gente, um abraço pra vocês. Continuem ligados aqui no UFC Fight Pass. Mas antes, eu quero me despedir da Evelyn. Evelyn, a resenha tá boa, o papo tá bom aqui, mas não posso nunca esquecer de você, né, minha querida? Beijo pra você. Um beijo, André. Vou aproveitar aí, ó. Cuidado com essas apostas aí, viu, gente? O André já perdeu a barba e eu não entro nessa história aí, não. Deixa quieto, entendeu? Deixa baixo. Vou só aproveitar, André, pra falar aqui, ó. Eu tenho uma notícia aqui também que acabaram de me passar, já que a gente tá falando da Comissão Atlética de Nevada, né? Sabe quem estreia esse final de semana no UFC deste sábado como juiz aqui em Nevada? Chris Lieben, atleta veterano do UFC, que já é juiz, na verdade, na Califórnia. Ele vai começar arbitrando as lutas aqui também em Las Vegas, no estado de Nevada. Então, ele estreia amanhã como juiz do evento que acontece aqui em Las Vegas. A nossa transmissão, o nosso pré-show, começa às quatro e meia da tarde. Mas, só pra falar um pouquinho, já que vocês já falaram do Alex Potam Pereira, né? Confirmando aí o anúncio que foi feito pelo Dana White essa semana. Então, a gente tem mais duas disputas de cinturão envolvendo brasileiros até o final do ano, que foram anunciadas essa semana. Alex Potam Pereira enfrentando o Iri Pro Rasca nessa luta no dia 11 de novembro, no UFC 295, em Nova York, pelo cinturão vago do peso meio pesado, porque Iri Pro Rasca tinha se machucado e acabou, né, tendo essa lesão no ombro, o cinturão ficou vago, enfim, tá vago. Potam já vai aí tentar disputar esse cinturão. E a gente tem também Alexandre Pantoja, campeão do peso mosca, fazendo a primeira defesa de cinturão contra o Brandon Royva no dia 16 de dezembro, o UFC 296, mesmo dia que Leon Edwards e Kobe Covington se enfrentam pelo cinturão do peso meio médio. Quem não assinou o UFC Fight Pass, gente, não dá. Olha só esse calendário aí que o André passou pra gente, essa agenda. Ainda tem as outras que eu tô falando agora. Já assina agora pra garantir todos os eventos até o final do ano, os eventos do ano que vem, enfim. Presta a camarada, coloca aí o QR Code na tela. E lembrando que essa semana tem o UFC, mas semana que vem não tem, viu, André? Tem uma pausa aí na semana que vem, o evento volta no dia 7 de outubro. Então aproveita pra assistir amanhã esse UFC aqui de Vegas, o UFC Vegas 79, que tá imperdível. E a gente tem Marina Rodrigues, Ricardo Carcacinha aí no card principal, tem Tamiris Vidal. E essa luta incrível aí pelos pesos leves, né, como luta principal. Um beijo pra vocês aí, gente. Até amanhã, 4 e meia da tarde, começa o nosso pré-show. Boa, Eve. Beijo pra você, pro Max, pro papai, pro maridão. E além desses cards que a Evelyn falou, tem o 294, né, 294. Charles Oliveira contra a Mahashev, luta principal, categoria dos leves. É Brasil contra a Rússia nesse 294, né, tem Borrachinha, Timaheve. Tem o Johnny Walker contra o Ankalaeve, cara. Tem Bruno Blindado contra o Magomedov, que tá chegando. O card, é, cara, o card tá fantástico, 294. Então o UFC faz de peça na cabeça pra você poder assistir. Valeu, galera. Beijo pra vocês. Vamos ficando por aqui. Semana que vem não tem UFC, mas tem resenha. Beleza? Obrigado, um abraço, boa sorte e até sempre. O UFC faz de peça, a nova casa do UFC. Amanhã tem UFC Fight Night. O nocauteador Rafael Fiziv vem pra conquistar o nono nocaute de sua carreira contra o fenômeno polonês, Matheus Gamrot, no peso leve. E mais, depois de uma vitória incontestável em 2021, A brasileira Marina Rodrigues oferece a revanche para a americana Michele Watterson Gomes no peso palha. Não perca. Exclusivo no UFC Fight Pass. Assine já. Pode comemorar. Depois de quatro anos, o UFC está de volta a São Paulo com um evento que vai entrar para a história. Vitor Petrino. Caio Borralho. Jailton Malhadinho. Eu tenho uma entrada muito rápida, então acaba que eu consegui ver os golpes chegarem. Atletas invictos do UFC, buscando uma chance pelo cinturão mais cobiçado do planeta. E muito mais. Se você ver o estrago da minha luta, eu leio tudo no primeiro rádio e o nocaute é a finalização. Essa carreira é muito boa e expectativa é muito grande, né? Quero chegar aqui aterrorizando em São Paulo. O UFC São Paulo é dia 4 de novembro no ginásio do Ibirapuera. E você não pode ficar fora dessa. A nova casa do UFC está de portas abertas. No UFC Fight Pass, você assiste ao vivo a todos os eventos do UFC e de várias outras organizações. Acesse ufcfightpass.com.br. Assine e assista tudo onde e quando quiser. E o melhor, a partir de R$ 24,90 por mês. Você nunca mais vai perder nenhuma luta. UFC Fight Pass O UFC Fight Pass O UFC Fight Pass